Olá, bem-vindos ao canal Luciana Liviero. Nesse vídeo a gente vai falar da morte de Olavo de Carvalho, que está repercutindo muito na imprensa brasileira e também nas redes sociais. Naturalmente, foi o espaço que o tornou conhecido como guru do presidente e do bolsonarismo. Eu conversei com a Heloísa de Carvalho, que é uma dos oito filhos dele. A Heloísa rompeu relações com o pai em 2017 e publicou um livro denunciando os métodos dele e o comportamento, inclusive em família. Por esse motivo, a Heloísa de Carvalho foi perseguida, e ainda é, na verdade, por seguidores do auto-intitulado filósofo. Só que, apesar dessa relação conturbada, ela lamentou o falecimento e afirmou que foi Covid, sim, a causa da morte do pai, que é um ícone do negacionismo. Então, complicado, né? Porque ele era um negacionista declarado, fazia campanha contra o isolamento, contra a vacina, não acreditava no vírus, não acreditava na pandemia, e foi falecer justamente infectado por Covid e estava na UTI. E é muito triste, né? É muito triste você ver a que ponto a pessoa chega de se prejudicar para manter uma conspiração, uma fake news. Sinto muito por ele ter feito isso com ele. Estou bem, não vou falar que estou feliz, mas também não estou sentindo uma tristeza profunda, não. Eu não consigo sentir. Ele prejudicou muito, ele deve, né? A gente deve o atraso da compra das vacinas no Brasil muito a ele, que ficou insuflando o governo para não comprar, negando a pandemia, negando hospitais cheios. Isso. Sinto muito por ele ter se transformado nessa pessoa, infelizmente. Heloísa de Carvalho comentou também a expectativa para o sepultamento de Olavo de Carvalho. Ele faleceu lá nos Estados Unidos. Eu realmente não sei se ele vai ser sepultado lá ou aqui, porque eu sou de relações cortadas com todos, absolutamente todos os meus irmãos, minha mãe, qualquer parente que tenha ligação com o Olavo. Então, realmente, eu não sei. Bom, se ele vier para o Brasil, não irei, né? Da mesma forma que também não irei para os Estados Unidos, por todos esses motivos, né? Não é porque faleceu que virou santo, não é porque faleceu que eu vou ir lá fazer cena, né? De chorar pelo papai querido que sempre cuidou e amou os filhos, que, na verdade, ele nunca foi esse pai. Então, realmente, sinto por ele, né? Por quem está sentindo a perda dele, mas não vou, não. E você, hein? Tem algum comentário que gostaria de fazer sobre a morte de Olavo de Carvalho? Escreve aqui embaixo e não esquece também de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. A gente se vê numa próxima. Muito obrigada e até lá. E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON